Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez nós vamos para uma Liga Pauper com o deck BW All Blade. Quem pediu esse deck foi o João Pedro Caetano, que pediu esse daqui. Na verdade ele tinha pedido a Liga já quando eu fiz a gameplay, há uns dias atrás, umas semanas atrás. Só que na verdade eu fiz errado, porque ele tinha pedido Liga e eu tinha feito uma gameplay. Então eu meio que adaptei um pouco a ideia para poder trazer numa Liga. Claro que eu quero manter ali a ideia do Judges Familiar, apesar de que eu acho que ela não combina tanto assim com o deck. Acho que a Trabem, por gerar valor, e a própria Lembas ali, outras cartas do BW podem ajudar mais, mas é uma carta interessante para a gente testar. Ela meio que pode fazer um papel meio de talha aqui no deck, como uma carta que vai dar uma atrasada no oponente, dar uma taxada e tudo mais. Ela é boa para dar champ block, proteger e atacar com voar, mas eu sinceramente acho que é uma carta de um impacto um pouco baixo demais para um deck mid range que quer gerar valor na partida. Então esse seria o meu pé atrás com essa carta, mas para quem não está ligado, ela foi lançada como um downshift em Ravnica Remastered. Ela custa uma mana híbrida branca ou azul, isso é muito bom, é um custo flexível, então ela pode jogar em deck mono blue, mono white, quase todas as combinações de cores dá para utilizar essa carta. Inclusive BW, como a gente está fazendo aqui, né? 1 barra 1, voar, e tu pode sacrificar e anular uma instantânea feitiça, a menos que o controlador pague 1. Tem várias questões, né? Até já falei um pouco sobre ela no vídeo da gameplay, mas voltando. Eu acho que só anular instantânea feitiça é meio complicado, seria bom se anulasse qualquer, não criatura, né? Por exemplo, um ícor, se pudesse anular um ícor seria muito, muito bom. Não é o caso, né? Então fica restrito ali a feitiços instantâneas e meio que é um counter anunciado, né? Porque vai estar ali na mesa, então a menos que o oponente não saiba ler, né? Ele vai saber que tem uma forma ali de anular a instantânea ou feitiça, a menos que pague 1. E dessa maneira vai avaliar e vai ver o que vale a pena colocar na pilha. É claro que pode atrapalhar ali um counter spell, caso o oponente esteja com a mana um pouco mais ajustada, né? Ou a própria Loren mesmo, né? Vai ter que esperar ter 6 manas pra fazer a Loren. O que são coisas interessantes, mas de qualquer maneira, né? É um impacto meio baixo pro que ela pode oferecer ali, né? Num deck mid-range. Mas é isso. Vamos trazer então algumas mudanças que eu fiz pra trazer pra Liga. Eu tirei um pouco do Goodsorn Prowler, eu tirei o Homem of the Dead, trouxe pra uma cópia apenas. Coloquei um troll aqui que pode buscar o Sunlit Marsh. Até, né? Eu já gravei toda essa liga. Até acho que o troll não foi muito bem, né? Tipo, eu não consegui castar ele nenhuma vez. Eu tava achando que poderia uma ou duas vezes eu castar e ajudar de fato, mas... Meio que não foi isso que aconteceu. E o resto do deck é o que a gente tá acostumado a ver num BW, né? Com Core, Glint Hawk, tem a Tiffin Blade ali com sinergia e tudo mais. Mas basicamente é isso. E daí tem a Judges Familiar ali como uma carta meio nova, né? Que tá meio que ocupando espaço de algumas cartas clássicas, como Traben, Lembas, entre outras. E o próprio Goodsorn também é uma carta não tão pertencente a esse deck, né? Mas é isso. Vamos então... Ah, outra coisa que eu acho que é importante falar, tá? Vocês já devem estar acostumados a saber como é que funcionam as coisas aqui no canal. Basicamente, vocês vão ver uma partida dessa liga aqui no YouTube, né? Então eu vou postar uma das partidas que esse deck teve aqui no YouTube. Mas se caso vocês queiram aprofundar, não só esse, mas em outros decks também, mas esse também, quer ver como que foi a liga inteira, gostou do deck, quer ver a liga inteira, quer ver challenge de Grix Affinity, challenge de UB Terror, de UB Fadas, liga de Jeskai, Ephemerate, vai ter tudo completo, várias gameplays completas lá no Apoia-se, que é o primeiro link na descrição. Inclusive, essa liga estará completa por lá. E foi uma liga bem interessante, tá? Eu achei que as partidas foram bem interessantes aqui com o deck, então vai valer muito a pena aí vocês conhecerem e verem como é que vai ser tudo. Daí no sideboard eu fiz algumas mudanças também. Coloquei o Honorable Scout, que ganha 2 de vida pra cada criatura preta ou vermelha que o oponente controla. Então é bom contra a Cool Dota, já que a gente pode ganhar, sei lá, 6, 8 de vida. E pode voltar com o Core, né? Interessante. Tô usando mais um Downbringer também pra ganhar vida. Daí tem 4 Dust contra decks de artefato, 3 Relíquias contra decks que vão usar cemitério, Arms of Hadar e Filmes pra limpar a mesa ali um pouco melhor, Unmake contra Guardian e Kenko, se bem que é contra a Guardian, porque o Kenko a gente tem o Revoke e o Dust. E uma Torne, que é uma carta muito boa contra decks controles, mid-ranges, e ajuda muito a ganhar as partidas se a gente consegue fazer a Torne e não tomar nenhuma remoção. Antes da gente ir pra gameplay, quero dar um recado pra vocês, que é o seguinte, tá, pessoal? Vou recomendar aqui a Liga Match, que é o Marketplace. Nesse mês de janeiro, eles estão sorteando 50 kits de pré-lançamento de Assassinato na Mansão Karlov, que é a próxima coleção que vai ser lançada. Então, vem aqui, procura pelas cartas que vocês estão precisando, aqui no Marketplace, no caso, o familiar do juiz. Tá um preço ali bem baixo, na verdade, não é uma carta ali muito cara, não. Vem numa loja que esteja vendendo pelo menos 4 cópias, pra vocês poderem montar o playset ali com as 4 cópias. Vem ali em meu carrinho e lá embaixo vocês colocam o código do canal, que no caso é o código WEBER. Cadastra esse código e agora a compra de vocês vai ter o valor dobrado no momento de gerar os cupons para essa promoção da Liga Médica. Então, a chance de vocês serem sorteados é muito maior. Vamos então pra Liga. Vou mostrar aqui uma partida, mas a Liga... Inclusive, a partida que eu vou mostrar, eu já tô 2-1 na Liga. Então, eu vou mostrar a quarta rodada pra vocês verem como é que o deck vai se sair. Fala, pessoal! Vamos então pra próxima partida. Começo, né? Acho que vou equipar, mas tá triste aqui a situação. Deixa eu aumentar aqui um pouco a câmera. Vou baixar o pântano e vou passar o turno. Talvez se for algum deck de criatura, talvez essa mão melhore um pouco. Talvez sejam o B Fadas. É, assim... Se eu comprar terrenos... Essa mão tá ok contra Fadas. Vamos fazer a Tiffin Blade. E vamos passar. Quando a gente baixar uma ilha... Passar o turno... Temos que jogar em volta da Spell Stutter Sprite. Então, vou ter que fazer aqui, vou ter que passar. Eu até comprei bem. Eu comprei o Glint Hawk, que pode voltar a Tiffin Blade, mas... Eu queria ter achado uma... Uma bounce, né? Quantas bounce eu tô usando nessa lista? Acho que é três, né? Duas. Eita. Tá. É, mas a Estrus Theater a gente ainda não sabe se é o R ou se é o B, né? Mas é o B por causa do filmes. Tô viajando. Aí, boa. Então, vamos lá. Eu vou fazer o... Vou atacar primeiro. E aqui eu vou fazer o Glint Hawk, né? Porque agora eu tenho o Cast Down pra... Matar a Spell Stutter Sprite, que... Eita. Beleza. Então tá, né? Vou fazer aqui. Vamos passar. Eu achei que ia tentar no lar. Até poderia ter feito o Judge's Familiar primeiro. Pra contornar ali, né? Mas... Édito. Eu acho que eu sacrifico aqui pra comprar uma carta. Eu preciso achar terreno também, né? Obscuro Storyfront. Seria bom outro Glint Hawk aqui. Ok. De certa forma, é outro Glint Hawk. Umas... Com ressalvas, né? Eu só tô com uma mana preta. Eu tenho duas cartas pretas pra fazer nesse turno. Vamos fazer essa Obscuro Storyfront. Pegar um Pantana, né? E vamos passar. Brainstorm. Ok. Talvez faça Thorne, mais Brainstorm. Mais Snuff Out. No próximo turno. Eu acho essa match aqui bem difícil, até. Contra o B. Vamos dar um OK. Ok. Turn do oponente. Ciclou a Lauren. Pegou um terreno virado, tá? É, eu não posso fazer o Homem of the Dead agora, por causa da Spell Stutter, né? Eu acho que aqui... Eu vou bater um. Baixar o terreno virado e passar. Eu acho que é isso. É, eu acho que é isso. É, eu poderia talvez fazer o Homem of the Dead e já pegar o Glint Hawk, sabe? Mas, sei lá, pode ter outro Counter, talvez. Acho que eu vou tentar isso. Vamos ver se vai ter outro Counter Spell. Spell Stutter Sprite, beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer um Cast Down. Daí vai voltar... Voltar o Glint Hawk pra mão. A gente vai baixar e vai voltar a Tiffin Blade. E vamos baixar aqui e vamos passar. É, eu acho que valeu a pena. Acho que ficou bom esse turno aqui. É um pouco perigoso porque... Torne... Mais dois Snuffouts. Já meio que ferra aqui, né? Bastante o nosso jogo. Quatro na mão. Algur, tá? É, o bom do Algur é que a gente pode tentar Tiffin Blade, né? Counter Spell. Eita. Vai fazer um Gurmag. Ah, tá. Entendi. Entendi. E três na mão. É, eu poderia fazer o Goliath Paladin. E sacrificar o Jardis Familiar por causa do Counter, né? Mas... Eu acho que a gente vai só... Tem três na mão. Só fazer essa Tiffin Blade. Baixar um terreno virado. Bater três. O oponente tem três na mão. Olha, sinceramente... Eu tô muito inclinado a estourar esse Homem of the Dead aqui no final do turno do oponente. Pra talvez achar um Cast Down, achar uma Removal. Achar alguma coisa interessante, sabe? Rainstorm no passe mesmo. E assim, meio que a gente tá colocando uma pressãozinha interessante, né? Com essas duas criaturas. Daqui a pouco a gente pode flipar a Tiffin Blade. Mas é que é engraçado porque tá um pouco conflitante aqui, né? Porque o nosso board, a gente tá conseguindo colocar uma pressão boa ali, né? Que vai causar bastante dano e tal. Enquanto as criaturas vão pra uma linha mais de valor, né? Tipo, de board e tudo mais. Mas, inclusive, se eu fizer um Monarca ou uma dianteira, eu provavelmente não vou nem querer atacar nesse turno, né? Então, é um pouco conflitante aqui o que a gente pode apresentar. Apesar de que tá com 14 de vida. Tá com bastante vida até, né? Ok. É, o foda da Fairy Seer é que há duas coisas, né? A Stutter, ela fica muito mais forte. E a questão do Monarca já fica mais complicada também. Colocou uma no topo, uma no fundo. Vai bater 5, a gente vai a 18. Eu acho que por uma questão de urgência, digamos assim, eu acho que vai estourar esse Homem of the Dead. Ah, fez o Ninja. Tá. Fez o Ninja, a gente não vai poder atacar mais, né? Fez o Ninja no Gormag, na moral mesmo. Por ordem. É, vai poder fazer o Gormag, se quiser. É foda que se eu fizer o Paladino... O Paladino toma Snuff Halt, né? Colocou as duas no topo. Vai fazer o Gormag. Tá pensando se deixa o Counter aberto. É, acho que aqui tem que pagar as duas. Deixar o Chainer no cemitério, né? Beleza, vamos lá. Vamos ciclar aqui. Ok, eu acho que vale a pena aqui pegar o Glint Hawk. E já fazer a Thief in Blade. Só que eu não vou ter mana pra tudo, né? Mas eu acho que no geral é uma carta boa. Mas eu posso... Mas eu posso... Eu posso fazer o Go Live Paladino e... E o Glint Hawk também, né? Nada impede. Tem duas na mão ali o oponente. Tem um Counter Spell. Olha, eu acho que eu vou fazer isso. Acho que eu vou fazer isso. É, se tiver um Snuff Halt, já ferrou bastante. Na real aqui tá complicada a situação. E aqui vamos passar. É, não, mas beleza. Tipo assim, se tiver um Snuff Halt... Eu tô contando também que o oponente tem um Counter Spell na mão, né? Então já é uma... Tipo, uma chance de Counter a menos, digamos assim. Eita. É, Murmury Mystic é uma carta muito boa. Né? E se eu colocar... Eu acho que eu vou ter que meio que ir pra uma linha mais agressiva. Vou colocar o marcador aqui. Nossa, eu tô totalmente a unha aqui no que eu tô fazendo. Vamos fazer uma Thief in Blade. Que eu acho que vai dar um Counter. Não. Sacrificou a Fairy Seer. E se eu bater com tudo. O que que pega aqui? E daí flipar Thief in Blade, por exemplo. Caramba. Não tinha pensado nessa jogada, hein? Olha só que interessante. A gente meio que muda aqui a... A postura, né? No jogo. Tá bom. A gente vai pegar dois bichos, né? Eu acho que dá pra ser... Eu acho que dá pra ser o Ninja e a... Ah, a gente só consegue matar um bicho. Nossa, né? Beleza. Tá, vamos de Murmury, então. E aqui vai a 9. A gente joga em volta ali do coisa. Vamos exilar aqui. Ah, eu tinha o Judges Familiar, né? Pro... Pro Castdown. Mas eu acho que tá mais ou menos de boa. Vamos ver. O fato de não ter criatura com voar... Pode ser bem relevante, né? Ela tem que bater ali. A gente vai tomar 7... Vai a... Não sei lá quanto aqui. Tomar bastante dano. Procurar um básico. Pegou uma ilha. Comprou uma. 4 na mão. 5 manas. Fez uma Loren, tá? 6 na mão. É, e eu roubando aqui, eu pego a Trap, né? Nossa, bom demais. Tá, então esse jogo foi... Foi legal, né? Foi bem bacana. Gostei. Eu acho que eu coloco... Talvez Duras. Eu não tenho muita... Muita carta boa ali nessa partida. Acho que um Filmes e uma Thorn, apenas. Teve um Blade. Meio que se provou sendo uma carta boa aqui nesse jogo. Acho que dá pra tirar os dois Downbringer. Não ajuda tanto. Não tem nada que... Nenhum modo ali do... Do Downbringer que nos ajude tanto. E é meio que é isso. Vamos lá. É interessante aqui esse G1, né? Essa... Tipo, acho que a escolha mais difícil foi saber se a gente ia pra uma ideia mais agressiva ou não, né? Caramba, se eu... Se eu pegar um Pântano aqui... Pior que dá uma vontade de equipar essa mão. Porque eu tenho, sei lá, Tiffin Blade, mas Glint Hawk. Podemos aqui pôr 7. Tinha que achar um terreno, né? Isso aqui busca... Se eu achar um terreno agora, eu já busco no Obscura. Acho que eu vou arriscar. Tô no G2. Eu vou aproveitar que eu tô no G2. Mas... A ver se a gente acha que o terreno pra... É, e no geral eu vou buscar um Pântano, tá? Ainda mais agora com o Snuff Out. Que daí se por acaso fizer alguma criatura... Eu posso dar o Snuff Out pra não precisar descartar também. Isso é bem bom. Então torcer pra fazer uma criatura. Ah, não vai fazer, né? Se bem que pode fazer uma Fairy Seer aqui, né? Tá. Então tá garantido que a gente não vai descartar, pelo menos. Mas se eu não achar um terreno, vai ser complicado. E seria muito... Sinceramente, seria muito bom achar um terreno e fazer essa Tiffin Blade aqui, né? Um terreno em pé, né? Mas não foi o caso. Vamos passar? Vamos lá. Algum pre-ordem. Já vai fazer. Beleza. Eu acho que eu não achando um terreno aqui, eu já concedo. Tá, vamos pro G3. Eu não ia achar esse terreno nunca, né? Bora lá. Vamos lá. Eu não acho que vale a pena a Relíquia. O B Fadas usa, tipo, uma carta que usa cemitérico, é o Gurmag e só. Tem o Chainer também, mas eu tenho um Bojo com a Bog, né? Sei lá. Escolha começar. Ok, ok, ok. Temos uma mão. É engraçado porque eu preciso do Pântano pro Snuff Out, mas eu queria buscar a mana branca também. Acho que eu vou fazer um Bojuka. Eu faço uma Bounce no próximo turno. Sei lá. Difícil aqui, na real. Tá, começou esse terreno virado, não começou de Fairy City, isso é bom, que daí já é uma pressão a menos, né? Vou voltar aqui o Bojuka. Vamos passar. Fazer uma Fire Seer aqui? Não. Tá, achamos o Pântano. Vou fazer o Lembas. Cast Down, acho que eu vou colocar pro fundo. Vou pegar uma Bounce. Vou fazer aqui. Vou pegar uma Planície. Aproveitar que eu já tenho o Pântano aqui. Ciclou. É, esse jogo tá meio desconfortável, não vou mentir, não. Ok. Baixou uma ilha e passou. 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 Vou fazer um Bojuka e vou passar. Com a intenção de sacrificar o Lembas. No passe. Por mais que eu tenha o Core Sky Fisher, sabe? Porque eu não quero fazer o Core Sky Fisher e... Tomar um Cast Down ou Snuff Out e voltar de Thorn. Quero meio que tentar não fazer nada aqui, ver se talvez o oponente não faz nada também. Pegou a Lore, então fez alguma coisa. Vai poder voltar de Thorn aqui, né? Que eu acho que é o que vai fazer aqui. Tomara que seja... Ah, droga. Então, vou fazer o Cast Down. Traben aqui é bem bom. Vou fazer o Lembas. Vamos ver o que vem. Acho que eu vou pegar o Core. Vou fazer a Traben e vamos passar. É, a gente tá com uma chance muito pequena aqui de conseguir roubar o Monarca nos próximos turnos e, consequentemente, ganhar o jogo, né? Acho que esse Monarca meio que foi bom demais. Que é um deck que tem Snuff Out, tem Cast Down, tem Algor. Eu só cumpri ordem, ok? Talvez uma chance que a gente tenha mais realista é talvez achar uma Thorn, que a gente tá com 3, né? Pós-Side. Temos algumas possibilidades aí, né? Colocou as duas pro fundo. Talvez achar duas criaturas. Não sei. Colocou as duas pro fundo no primeiro pre-ordem. Tá procurando a remoção aqui freneticamente. Colocou as duas pro fundo de novo. Baixou uma ilha. Algor. Ok. 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 7 na mão. Vai fazer Snuff Out agora? Ou não? Eu acho que aqui eu começo com o Snuff Out. Porque se tiver remoção, a gente pode dar o Deadly Dispute. Acho que essa é a vantagem, digamos assim. Ok. Roubamos o Monarca. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Acho que eu faço lembas assim. É, eu vou pegar o Core. Acho que eu pego o Bojuka. Acho que dá pra ser o Bojuka aqui. Vamos passar. Ok. Mais criatura. Melhor. É, eu tô numa situação confortável pra ganhar esse jogo, tá? Até achei que... É, beleza. O oponente concorda aqui, né? Mas é basicamente isso. A gente conseguiu roubar o Monarca do jeito que a gente conseguiu roubar. Muito bem, assim, né? Tipo, sem precisar gastar nada. Dando Snuff Out de graça. Baixando mais uma criatura. O Befadas não tanca. Tanto é que tentou fazer o Preordem, o Algor, pra ver se achava Snuff Out, Cast Down e não achou, né? Então, muito bom aqui a gente ter vencido essa partida. Tamo 3-1 na liga. Vamos então pra última rodada. Espero que vocês gostem aí da última rodada. Tchau. Obrigado.